É, vamos gravar mais um vídeo. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, mano. Hoje, falar pra você, eu tô muito de boa, eu tô aqui na super casa e, mano, eu não aluguei essa super casa aqui à toa. Eu vou fazer muito vídeo aqui, eu vou fazer um monte de vídeo legal aqui pra vocês, muito vídeo pra você, mano, pra você dar risada, pra você se divertir. Então, a gente vai começar aqui agora um vídeo muito foda. Eu sei que vocês gostaram muito do vídeo do super cano, eu sei que vocês gostaram, mano. Então, hoje eu vou fazer uma experiência, mano, com a XJ e o super cano que, mano, sinceramente, eu nunca imaginei que eu ia fazer essa experiência. Porque eu não tenho uma piscina em casa, né, mano? Eu moro numa casa muito pequena que não tem uma piscina e não dá pra me colocar uma XJ6 e um super cano dentro dela. Mas aqui, eu consigo fazer isso. Então, mano, se você gostou da ideia, já se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, se você é, ativa o sininho de notificações. Que você vai me ajudar muito mesmo, beleza? Se inscreve aqui, é rapidinho. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Pra quem gosta muito das experiências que eu ando fazendo, não esquece de deixar aquele comentário, porque eu leio tudo. E eu andei vendo que vocês comentaram muita coisa aí pra fazer com o super cano, tipo andar com ele na rua. E eu vou fazer isso. Eu vou andar com o super cano na rua. Só que não hoje. Hoje, a gente vai fazer o seguinte. Hoje, a gente vai pegar a XJ, vai colocar aqui na piscina. Eu vou pegar o super cano. Super cano! E vou colocar na XJ6 e vou tentar, mano, assoprar aqui dentro da piscina. Eu não sei se isso vai dar certo. Será que vai dar certo, Marco? Vai. Eu acho que vai. Vamos ver? Fé no pai que a experiência sai. Vai, vai. É. A gente vai colocar a XJ aqui na beira da piscina. Não vou colocar a XJ dentro da piscina, né, galera? Porque senão, queima a parte elétrica da moto inteira. Vai dar ruim, né, mano? Aí não vai dar certo isso aí, né, mano? Beleza? Vamos começar os testes aqui, mano. Que hoje, mano, o vídeo tá foda. O vídeo tá sensacional. Eu só não sei o que a gente vai fazer. Vocês podem ver aqui, ó. E o cano ainda tá cheio de silver tape. Da bazuca que eu fiz no escape da XJ6. A entrada aqui, eu não sei se vai dar certo. Por quê? Porque da última vez, vocês lembram que esquentou muito. Eu coloquei gasolina aqui dentro. Mano, a gente tava com muito medo de dar merda. Tipo assim, de se queimar, de se machucar. Então, não faça isso em casa. Não pega a XJ6 do seu pai. Não pega a sua. Coloca na beira da piscina, dentro da piscina. Porque isso pode dar muito problema. Pode dar ruim. Então, mano, cuidado, né, galera? Bom, agora que você já se inscreveu no canal e deixou o like. Você lembrou? Se inscreveu? Deixou o like? Beleza. Vamos começar o teste aqui agora. Vamos pegar a XJ e vamos fazer esse teste com o super cano no escape da XJ6. Ai, meu Deus do céu. Oh, my God. Bom, vamos começar a arrumar a moto aqui pra fazer essa experiência. Mano, eu tô muito empolgado pra fazer essa experiência, moleque. Eu vou pular na piscina. Não, agora não. Agora não. Mas antes, vamos colocar a XJ aqui pra fazer esse teste. Mano, eu só não sei... Onde que a gente vai colocar a XJ, Marco? Tá, eu vou colocar aqui, Marco. Porque aqui é a parte mais rasa da piscina. Porque ela tem dois estágios, essa piscina. Ela tem uma parte que bate aqui em mim assim, sabe? Tem uma parte que bate aqui e a outra parte pega o corpo inteiro. Então, é melhor acho que a gente colocar ela aqui porque fica mais seguro, né, mano? Porque, tipo assim, se a moto cair aqui, pelo menos acho que não dá PT. Acho que ali já era se a moto cair, mano. Meu Deus, não é a XJ. Mano, quem que você conhece que já andou de XJ na beira ou na piscina? Ninguém, não tem. Prazer, mano. A moto quando tá gelada, ela dá essas falhadas, mano. É normal. Não tá fundido. Tá, galera? Vamos andar de XJ na beira ou na piscina? Meu Deus, achei que ia cair aqui, mano. O que que é isso aqui, mano? Caralho, viado. Meu Deus, mano. Achei que ia cair. Vamos colocar a XJ nesse canto aqui, ó. Já pensou se a XJ cai dentro da piscina, mano? Isso aí ia sobrar tudo aí e eu ia ficar... XJ é meu xodó, né, galera? XJ é meu xodazinho, né, mano? Só que, mano, eu acho que tem um problema. Essa bermuda que eu tô aqui, ela é de tecido. Eu acho que eu preciso pegar e colocar uma e pular na piscina, né, mano? Uma bermuda que dê pra entrar na água, né? Pera aí. Bom, galera, agora que eu já troquei de shorts, a gente já pode entrar na água. Olha os shorts que eu coloquei, ó. Tá aqui no meu umbigo, mano. Tô parecendo aquelas novinhas gordas que escondem a barriga colocando a calça lá em cima. É, eu sei que tem muita menina que faz isso. Bom, vamos começar o teste agora do super cano. Nossa senhora, subiu um vento aqui, mano. É que vem aqui perto, pra você ver. Olha aqui. Caralho. Que mais me abraça, mano? Meu Deus do céu. Quem que dá risada do negócio desse? Só eu mesmo. Nossa, tá gelada, mano. Tá gelada. Caralho. Tá muito gelada. Não é que tá gelada, é porque, tipo assim, como eu tô fora da piscina, a hora que você entra na água, acaba ficando mais gelado que o normal, né, mano? Bom, vamos começar o teste aqui agora colocando o super cano dentro do escape da moto e acelerar. Eu quero ver o que vai acontecer dentro da piscina. Será que vai sair fogo lá de dentro? Será que vai sair fumaça? É, só na experiência do escape da XJ6 que a gente vai conseguir descobrir isso aí. Então, vamos começar aqui agora, eu tenho que encaixar, mano. Só que eu acho que a gente tem um problema, Marco. O quê? Lembra que da última vez esquentou muito isso aqui? Aham. Parece que ele apertou. Da última vez que a gente fez o teste com gasolina, ele esquentou tanto, mais tanto, parece que diminuiu. Porque vocês lembram que ele entrava certinho no escape, ele entrava certinho. Eu acho que ele diminuiu, mano. A gente vai ter que fazer um negócio, Marco. O quê? A gente vai ter que pegar e esquentar ele de novo, pra pegar e aumentar o tamanho dessa boca aqui, ó. Nossa, dá pra ver que ela reduziu mesmo. Olha aqui. Tá torta, tá ligado? Ela tá tortinha aqui, ó. Nossa, que bagulho louco, né, mano? Tirei essa overtape, vamos testar de novo, ver se dá certo. Não vai dar, mano. Vai ter que aumentar. Bom, galera, como eu aluguei uma super casa, a gente tem um super fogão. Eu vou usar esse super fogão pra pegar e aumentar essa boca aqui, pra na hora que eu for ali na moto, eu conseguir encaixar certinho no escape da XJ. Então, vamos arrumar isso aqui pra gente encaixar ali no escape, porque senão a gente não vai conseguir fazer a experiência com o super cano no escape da XJ6 dentro da piscina. Então, vamos lá. Bom, galera, agora que eu já liguei o super forno, super forno, eu vou pegar, vou dar uma esquentadinha aqui, pra gente tentar refusir isso aqui, mano. Tomara que dê certo, né, mano? Galera, lembrando, não façam isso em casa. Isso é muito perigoso. Olha o cheiro de gás que tá aqui, mano. Pode acontecer um acidente em qualquer momento e morrer. Bom, galera, agora que a gente já conseguiu ligar o fogo do fogão sem morrer, a gente vai pegar e vai dar uma esquentada aqui, né, mano? Vai dar merda, vai dar merda. Galera, é o seguinte, ali no fogão, mano, deu muito trabalho. Deu muito trabalho, então esse vídeo aqui merece, pelo menos, 100 mil likes. 100 mil likes nesse vídeo, pelo trampo que deu ali no fogão, mano. Meu, pra conseguir encaixar o super cano aqui, galera, deu muito trabalho, porque a gente teve que esquentar e aumentar, assim, o tamanho do buraco dele, sabe? Porque da última vez ele fechou. Bom, agora a gente vai fazer o teste. Eu só tenho que ligar a XJ aqui e colocar o cano dentro. Ainda bem que a gente tem nosso amigo Fernandinho ali, que vai ajudar a nós com essa, porque senão não ia dar certo. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, vai ligar a moto e vai deixá-la retinha pro cano bater, ficar dentro da água certinho. Daí na hora que a gente pedir pra você acelerar, você acelera e na hora que for pra cortar a giro, você corta a giro. Beleza? Só que você pega e liga a moto e deixa ela reta, porque o cano ainda não tá dentro da água. Vamos lá, liga a moto, Fernandinho. Agora, deixa ela reta, o super cano entra dentro da água. Olha o barulho que o super cano faz. É o super cano do escape da XJ6, é? Vamos olhar a câmera nada, rapaz. E é o seguinte, deita mais, deita mais. Espera, espera, calma, calma. Eu sei que você tá com vontade de acelerar, mas espera aí. Mano, olha as bolhas saindo aqui do escape. Filma ali. Olha aquilo ali. Mano, que massa, velho. Que foda, muito foda, mano. Dá uma acelerada, Fernandinho. Oh, meu Deus. É o super cano do escape da XJ6. Mano, esse vídeo merece muito like. Não é sério, esse vídeo, tipo assim, merece uma quantidade exorbitante de like. Então, mano, vamos passar de 100 mil likes nesse vídeo, beleza? Vamos fazer um novo teste aqui novamente. A gente vai tentar colocar o escape mais pra baixo dentro da água. Porque eu tô achando que ele tá muito em cima da água ainda, né, Marco? Parece que ele tá meio que um palmo, né, debaixo da água, né? Vamos ver se a gente consegue colocar pelo menos dois palmos debaixo da água. Vamos ver se a gente consegue, beleza? Bom, vamos fazer o próximo teste. Vamos lá. Muita calma, Fernandinho. Muita calma. Consegue deitar mais ela, Fernandinho? Tá muito deitado já. Mano, o super cano bateu no chão da piscina. É o super cano no escape da XJ6. Agora a porra vai ficar sério, malandro. Olha. Olha a bolha que subiu de água. Filho, filhos. Mano! Galera, que experiência sensacional, mano. Sério, mano. Essa eu curti, mano. Essa eu curti demais. Mas eu nunca imaginei que eu ia colocar o escape da minha moto dentro da piscina. Parou pra pensar que colocou o escape da XJ6 dentro da piscina? Na verdade, a gente colocou um super cano na XJ6. E o super cano, ele fez parte da XJ6. Porque agora esse escape é mais um escape da XJ6. A gente já tem um escape aqui de 30... Ai, que porra. Tá quente, mano. A gente já tem aqui um escape de 32,50. E agora a gente tem um super cano. O super cano, acho que ele saiu aí em 50 reais. É o super cano no escape da XJ6, mano. Bom, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Vamos arrebentar o like desse vídeo, beleza? Compartilha com todos os seus amigos, mano. Manda pra todo mundo. Compartilha no Facebook, no Twitter. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Uh! Tchau, 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 tchau Legendas por TIAGO ANDERSON